Bom dia, Murilo Camaroto do Valor Econômico. É só uma dúvida para a gente poder reportar corretamente. Falou-se em 1.600 e poucos focos no estado do Amazonas e o site do INPE está falando em focos ativos no estado em mais de 2.700. Só para atender a diferença. 2.000 anos depois. Na verdade, o que você tem é uma fotografia que vai sendo atualizada em tempo real. Então, eu tenho a fotografia que me foi passada pelos técnicos do satélite no momento em que a apresentação, desde ontem, vinha sendo preparada. Essa atualização é feita de novo porque é assim que acontece. Então, nesse momento, eu posso dizer que tem X foco de calor e haver uma atualização. Nós contamos também com o fenômeno nuvens. Tem um momento em que você tem uma cobertura muito grande de nuvens. Então, você não consegue identificar. Depois que você tem a limpeza das nuvens, você faz essa atualização. Não é nem uma distorção da realidade. E eu agradeço pela pergunta porque o nosso compromisso aqui de vocês é com a transparência e a verdade. Depois que você tem a limpeza das nuvens, você faz essa atualização. Não é nem...